Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Ivega Eletrônica. Você já viu algum multímetro com carregamento sem fio? Ainda não? Então hoje você vai ver aqui neste vídeo como fazer um multímetro aí com carregamento sem fio. E além disso, com baterias de lítio, que duram muito mais, pessoal, são muito mais duráveis e muito mais econômicas. A gente vai estar fazendo a carga dessas baterias, como vocês podem estar vendo aqui, a carga está sendo feita, coloquei aqui um LED indicador, então fica muito mais prático, muito mais confortável, sem nenhum tipo de conector. Você simplesmente coloca o seu multímetro aqui na base e ele já começa a fazer a carga aí automaticamente, muito fácil, muito simples. Então hoje vocês vão aprender como fazer aí a carga de um multímetro com carregamento sem fio. Então vamos lá, pessoal, a nossa adaptação é muito fácil, pois os módulos são todos interligados. Então chega de pilhas, as pilhas estão muito caras. O que nós vamos precisar? Baterias de lítio, 3.7 volts, pode ser qualquer uma. Uma bateria de celular velha, uma 18650, uma bateria de 680 mAh. Aqui só vai depender da sua disponibilidade de colocar a bateria fora ou dentro do multímetro. Para a gente carregar essas baterias, nós vamos precisar aqui de um carregador sem fio para celular. esse aqui você tem que prestar atenção que você pode estar comprando ou só a base ou só o receptor. Vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui na Aliexpress, esse aqui, por exemplo, é só o receptor. Porque a coisa que diferencia aqui é a ponta. A ponta para nós não vai ter utilidade. Então você tem que escolher aqui prestar atenção. e N-pad, está vendo, pessoal? Você tem que escolher a almofadinha aqui, o receptor e a base. Aqui no caso, R$33,00. A pontinha aqui, nós vamos cortar essa ponta. Então aqui na Aliexpress, R$33,00. Você pode estar comprando o receptor. Aqui, a pontinha aqui vem, está vendo? Eu cortei ela fora. Para nós não vai ter utilidade, pois aqui com o soprador eu aqueci o plástico, eu soltei e soldei o fio lá dentro. Eu tenho aqui uma fotinha. Dessa forma facilita aqui a nossa ligação. Depois vamos precisar aqui da placa de carregamento. Essa placa aqui também é encontrada facilmente aí na internet. Bem baratinha. Então aqui, na entrada desta placa, vem o nosso receptor de sem fio. Nossa almofadinha. Essa placa aqui é conectada aqui na bateria. Tem o mais B e o menos B. A saída dessa placa, a gente vai estar utilizando também essa placa de elevação. Essa placa aqui, ela entra 4 volts e através de um jumpers a gente seleciona a tensão. Aqui no caso, eu vou deixar com 5 volts. Eu vou estar utilizando. Tem um jumpers aqui. Só. Eu soltei aqui o jumper A e B. Eu tenho uma tensão de 5 volts. O que eu vou obter com isso, pessoal? Independente da tensão da bateria, quando ela está carregada ou descarregada, sempre eu vou ter 5 volts na saída desta placa de elevação. Essa plaquinha aqui, ó. Aqui eu vou ter sempre 5 volts. E também eu vou estar utilizando a de 9 volts. Vou mostrar ali o multímetro. 9 volts. Já não precisa aqui de um regulador. Então, aqui na saída dessa placa, eu tenho 5 volts. E 5 volts, eu vou transformar ele em 3 volts utilizando esse regulador aqui, ó. com 11 e 17. Esse aqui é o ajustável, é o AD. Então, eu coloco esses resistores, ó, conforme vocês estão vendo aqui, ligação, resistor de 1K, resistor de 1K5. Com esses resistores aqui, eu consigo ter aqui 3.1 volts na saída. Então, esses 3.1, ele sempre vai estar estável, independente da tensão da bateria. E um capacitorzinho aqui para dar uma filtrada na saída do nosso regulador. Aqui o negativo vai para o multímetro e a saída aqui do nosso regulador vai alimentar o multímetro. Então, isso aqui é a base para você estar fazendo aí o seu multímetro sem fio e pode ser para qualquer multímetro, independente de marca e tensão, pessoal. Certo? Aqui, ó, coloquei esses diodos. Israel, pode estar colocando diodo para diminuir a tensão de 5 para 3 volts? Aqui eu não aconselho, pessoal, porque quando está sem carga, o multímetro está desligado, ele está com 4 volts. Quando liga, ele cai para 2.8 volts. Então, dá uma flutuação muito grande a tensão a clavaria demais. com o regulador aqui não, ela sempre está estabilizada a 3.1 volts. Então, seu multímetro vai estar sempre com uma luminosidade, no caso aqui do meu Q1, sempre vai estar certinho 3 volts, pessoal. Isso você pode colocar em qualquer multímetro. Caso você tenha um multímetro de 9 volts. Nesse aqui, por exemplo, você vai pegar a placa de carregar a bateria, no caso, essa aqui já é outro tipo de placa, você pode estar utilizando também esse tipo de placa aqui, ou este. Essa aqui ela já desliga quando a bateria descarrega, ela desliga. Essa aqui já não, mas é a mesma coisa, a forma de carregar a bateria é a mesma. Ela entra aqui na placa de elevação, aqui no caso, eu tenho 9 volts. Soltei o jumper B e liguei o jumper A, deixei o jumper A ligado, eu tenho 9 volts. No caso, aqui eu não preciso do regulador. O regulador vai baixar de 5 para 3. Aqui no caso, a placa já está transformando em 9 volts. Então, ela vem aqui no conectorzinho, que é uma bateria de 9 volts. E funciona muito bem muito facinho fazer essa adaptação. Você pode estar colocando aqui para fazer a carga, né? Se você quiser sem fio, você vai pegar aqui o pad, a almofadinha aqui, o receptor, vai soldar aqui, ó, na entrada, negativo e positivo. Você vai colocar aqui o receptorzinho atrás do seu multímetro. Coloca aqui a tampinha, passa aqui os fios e põe aqui o receptorzinho e você está fazendo aí o seu multímetro wireless, sem fio. Vou mostrar aqui as tensões do circuito para você ver como é que ele funciona e ele é bem estável. Aqui o nosso carregador, eu estou alimentando com esse controlador de tensão, 5 volts, mas aqui você coloca o seu carregador de celular diretamente aqui, quando você comprar. E aqui o nosso receptor, ele tem esse desenhinho, esse desenhinho, ele é virado ali para a base. Então, quando eu colocar aqui o LED vai acender, o carregamento ele é feito por indução. Aqui, ó, vou pôr esse LEDinho, dá para ver como é que o circuito ele trabalha, ele está emitindo ali uma corrente. Então, quando a gente coloca aqui as duas bobinas, né, ele vai detectar e vai gerar uma tensão através aqui destas bobinas. Então, vou colocar aqui o LEDinho, ele vai acender ali, pessoal, ó, já acendeu, demora um pouquinho. Vou colocar um peso aqui para não sair do lugar. As tensões são bem estabilizadas. Vou pegar aqui o negativo, o negativo ele é comum para todo o circuito. Então, aqui o nosso carregador sem fio, ele está gerando uma tensão, ó, de 5 volts. Esses 5 volts, ele carrega a nossa bateria. agora, no momento aqui eu estou na bateria, 4.2 volts. Esses 4.2, ele vem para a placa de elevação, ele eleva a tensão. Nessa plaquinha, eu vou ter 5.1 volts. Então, aqui, pessoal, independente da tensão da bateria, quando ela está com 4, 3, sempre eu vou ter 5 volts na saída aqui da nossa plaquinha. Então, a tensão muito estabilizada. Na saída do nosso regulador, eu vou ter a tensão aqui, ó, de 3.1 volts, ó, na saída do regulador que vai alimentar o multímetro. Então, você pode estar colocando aí sem medo, pessoal, 3 volts, não vai ter problema de queimar o multímetro. Às vezes, você quer ligar a bateria direto, 4.2 volts e pode dar problema. Então, aqui, 3.1 volts cravados, ele não vai alterar, aqui a bateria ela vai descarregar, mas esses 3 volts aqui ele não vai alterar. Então, aqui durante o ciclo todo da bateria sempre vai ter 3.1 volts. Legal, né? Vou colocar aqui uma carga, pessoal, vou colocar essa lâmpada, vou pôr a lâmpada na saída do regulador, ó, ela aqui não altera, na saída do regulador 3.1 volts. Então, quando você ligar o multímetro, a tensão ela vai estar cravada, ela não vai alterar, aqui ó, 3.1. Se eu pegar aqui o diodo, se eu colocar o diodo na saída, aqui no diodo sem a carga, olha só quantos volts eu tenho, pessoal, 4.1. Se eu colocar a carga, vou pôr a lâmpada aqui agora, vou colocar a lâmpada aqui, na saída dos diodos, olha só a diferença de tensão, 2.7. Então, ela flutua demais, o diodo ele não é confiável. Por isso que eu optei por utilizar esse regulador 1117. Ajustável. Por quê? Esse regulador ele consome 1 miliamperes. Israel, tem aquele outro regulador que é 3.3, não precisa usar resistor. esse daqui, ele tem uma tensão de 3.3 volts, mas esse pessoal, ele consome 10 miliamperes. Então, ele não é bem-vindo, porque ele vai consumir uma corrente maior, então vai fazer uma descarga mais rápida da bateria. Aqui no caso, está consumindo 1 miliamperes. Vou tirar aqui do carregador, o ledinho ele vai apagar, tirei, o ledinho apagou, não tem mais a tensão aqui de 5 volts, porém agora quem está alimentando o circuito ficou a carga da bateria. Aqui na bateria nós temos aí 4.1 volts. Na nossa placa 5 volts. Está vendo pessoal, quando a bateria começar a descarregar, aqui essa tensão de 5 volts sempre vai estar aí fixa, ela não vai cair. E o consumo aqui pessoal, o multímetro está desligado, o consumo aqui é somente de 2 miliamperes o consumo da bateria. Essa plaquinha e o regulador está consumindo apenas 2 miliamperes. Como o nosso multímetro vai ser com carregamento sem fio, então ele vai demorar muito para descarregar. Você vai utilizar o dia inteiro como eu, depois só colocar na base ele já vai começar a fazer a carga. Então o consumo aqui é muito pouco. Depois que eu ligo aqui no caso do meu Q1, ele vai consumir 70 miliamperes. O regulador aqui tem uma corrente suficiente para suportar a carga do seu multímetro. Então pode ser utilizado em qualquer multímetro que a tensão seja de 3 volts. Caso você tenha um multímetro como esse aqui por exemplo, esse daqui ele usa 3 pilhas. Esse aqui tem 3 pilhas dá 4 volts e meio. então eu não tenho a necessidade de colocar aqui uma placa como essa. Eu posso estar ligando a bateria direta que eu coloquei diretamente a bateria para alimentar o circuito. Está vendo pessoal? Isso se torna muito mais simples porque a tensão desse multímetro ela é 4,5 e não 3 volts. E se o seu multímetro for 3 volts ou 9 volts essa montagem aqui ela fica perfeita. Então vamos a montagem do multímetro aqui no meu caso o Aneng Q1 que dizem que consome muita pilha. Lógico né pessoal fica ligado o dia inteiro ele vai consumir mesmo. Para você que utiliza apenas algumas vezes não tem problema ele é muito bom não vai gastar tanta pilha assim. Então aqui ó se você tiver aí um Aneng Q1 como esse como é que eu fiz? Coloquei aqui a placa para carregar a bateria dessa forma eu utilizei essa placa aqui tem um LED vermelho e azul encostei ela ali no cantinho fiz aqui o furo dois furos para passar aqui a luz dos LEDs coloquei um pedacinho de cola quente coloquei a ponta do soldador ficou bem legalzinho já veda aqui o furo não entra poeira e a própria cola quente ela deixa passar a luz do LED então aqui dá para a gente ver aqui o status da bateria se está carregada ou não ficou bem legalzinho. aqui as ligações a bateria essa aqui no caso 1100 mAh você pode estar colocando qualquer bateria eu até comprei uma pessoal mas não chegou a tempo comprei na AliExpress mas não chegou a tempo então aqui a plaquinha eu vou colocar aqui o nosso receptor wireless certo aqui ó entra a bateria alimentação vem aqui para a placa de elevação aqui no caso aqui no caso eu coloquei resistores SMD ó resistores de 1K e 1K5 certo pessoal peguei o negativo levei para cá coloquei o capacitor na saída então aqui eu tenho 3.1 volts só que esse aqui é o AD ó é o ADJUST então aqui os resistores 1K e 1K5 e aqui a entrada do CI ó ele está na saída da placa os 5 volts e aqui o negativo bem facinho né pessoal e na saída aqui do regulador já entra aqui no positivo do multímetro e aqui o negativo dá para ver que o LED ele está aceso ele sempre fica aceso se você quiser desligar é só desligar esse jumper aqui mas o consumo pessoal é mínimo deixei esse multímetro aqui já há uma semana com essa bateria e não arrionou nada está praticamente com 4 volts ainda essa bateria então aí com o tempo nós vamos ver quanto que vai durar uma bateria dessa aqui tem que soltar os jumpers né solta aqui os dois jumpers o A e o B vai dar 5 volts na saída dessa placa e aqui na tampa ó fiz dois furos fiz dois furinhos aqui vou colocar o nosso receptor vou passar aqui o fio ó aqui lembrando que o desenho ele tem que ficar ó pra baixo esse desenho aqui tem que ficar voltado ali pra base tá aqui o nosso receptor pessoal coloque ele aqui ó cortei bem rente aqui prontinho aqui você já pode tá utilizando ó aqui essa tampa que ela é fininha então não vai ter muito problema tá aqui ó sem nenhum conectorzinho precisa furar nem nada agora vamos soldar aqui o fio prestar atenção aqui na polaridade né até eu pinto pra não errar soldar o fiozinho aqui pessoal entrada do positivo fio do positivo e o fio do negativo vai aqui mandar os 5 volts pra placa pessoal antes deixa o multímetro desligado aqui aí você vai verifica se tá tudo certinho né antes de ligar no multímetro então antes de ligar no multímetro vou verificar aqui a tensão se tá correta na saída da minha placa tô aqui ó com 5.2 na saída do regulador no caso esse daqui ele deu 3.2 volts mas tá em cima aí tensão de 3.2 pessoal não é suficiente pra queimar o multímetro então tá tudo certinho vou conectar o nosso multímetro aqui vou ligar esses 3 volts ele já liga ali ó prontinho feitinho nosso multímetro carregador sem fio tá aí ó que beleza o LED a iluminação ela sempre vai estar estável né porque a tensão ela não vai alterar aqui ó o bip também ele vai ficar firme ficou perfeito aqui pessoal então agora aqui é só ó passar aqui os fios colocar tampinha prontinho colocar aqui na tensão novamente colocar aqui no carregador legal já está carregando espera carregar acendeu o LED azul já terminou a carga que eu vou tirar que está consumindo ali o consumo 400 mAh aproximadamente tirei apagou quando coloca aqui você tem que colocar bem centrado aí você vê a posição certinha tá aí o seu multímetro com carregamento sem fio pessoal certo aí não vai ter mais problemas aí de ficar comprando pilhas então é isso aí pessoal essa adaptação ficou top vou falar aqui um pouco sobre as placas que é só uma sugestão eu comprei na aliexpress você fica à vontade você pode estar comprando aonde você quiser então aqui essas placas de elevação cinco peças seis reais placa de carga um e trinta e nove como aqui é a mesma loja você só vai pagar um frete o carregador sem fio trinta e dois reais frete grátis só prestar atenção que você tem que pegar aqui o receptor e o transmissor presta atenção na hora da compra tem outros modelos aqui também mas eu acho isso daqui mais prático já vem montadinho e a bateria caso você não tenha aqui na aliexpress também tem bateria de mil miliamperes oito e noventa e seis nove reais mais três e cinquenta e oito de frete então ao todo aí você vai gastar setenta e cinco reais mais ou menos caso você queira fazer adaptação aí no seu multímetro você não vai gastar mais com pilhas outra coisa esta placa aqui pessoal ó também pode ser utilizada a placa de carregamento aqui a bateria essa plaquinha é essa aqui ó já vem o carregador e já vem o elevador de tensão você aqui no caso tem um trimpózinho que pode ser ajustado tensão de cinco volts você põe um reguladorzinho onze dezessete ou você regula para nove volts caso o seu multímetro seja nove volts você não precisa do reguladorzinho onze dezessete gostou do vídeo pessoal achou o vídeo interessante se não me engano esse aqui eu acho que é o primeiro vídeo brasileiro com carregamento sem fio para multímetro o trimpózinho merece o seu like pessoal e aqui esse controlador de tensão também é muito bom deixei aqui cinco volts estou alimentando caso você se interesse para fazer a sua fonte vou deixar aqui o cartãozinho e o link na descrição do vídeo beleza pessoal então é isso aí gostou do vídeo deixa o seu like se inscreve no canal para você estar recebendo mais dicas de conserto e de eletrônica então é isso aí pessoal valeu obrigado obrigado